Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenji, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Japochan. No vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês esse efeito que eu fiz aí com o Michael Jackson, porque eu tenho um canal de games e eu precisava fazer esse efeito de dissolver, derreter no rosto dele. E eu encontrei vários vídeos tutoriais na internet, mas a maioria ensinando com After Effects, que eu achei muito difícil. Então, eu vou mostrar um exemplo, esse exemplinho aí que eu fiz pra vocês. Então, é o Michael Jackson, só que ele derreteu, tá? O efeito que eu fiz ficou mais ou menos desse jeito. Não ficou perfeito, né? Mas foi a melhor forma que eu achei de fazer com o Photoshop. E eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Se eu te ajudar alguma coisa nesse vídeo, vocês poderiam se inscrever aí no canal, por favor? É porque o meu canal ainda não é monetizado e acho que a maioria de vocês sabe, né? A gente precisa de mil inscritos e quatro mil horas assistidas. E eu tô muito longe disso. Então, se eu te ajudar aqui nesse vídeo em alguma coisa, você poderia se inscrever aí no canal, por favor? Combinado? Então, sem mais uma enrolação, bora. Bora lá pro vídeo. Então, aqui eu abri o Photoshop. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar uma foto minha pra mostrar esse efeito de derreter pra vocês. Ó, joguei a foto aqui, mas só pra lembrar vocês. Quando você joga a foto, é bom você confirmar a entrada da foto com Enter ou aquele apertando o botão aqui pra confirmar. Pra você não perder a resolução da foto. Eu tô aqui com a foto e como eu não quero perder o original, eu vou clicar em cima dela aqui. Eu vou apertar Ctrl J. Eu criei uma cópia da foto aqui. Aí eu tenho aqui o original, né? Vou até escrever aqui, original. E eu tenho aqui uma... Que eu quero derreter. Derreter. Pronto. Agora eu tenho uma cópia. Aqui a original e a cópia. Eu vou trabalhar só na original. Vou até... Vou trabalhar só na cópia. Vou deixar a original aqui desligada. A original tá desligada e eu tenho o fundo do background aqui. Bom, vou mexer aqui na foto. A foto, ela entra como Smart Object. Aí você não consegue aplicar o efeito do jeito que eu quero mostrar pra vocês. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é rasterizar o layer. Rasterizar a camada. Você clica aqui na camada da foto e rasteriza. Rasterizar a camada. Aqui tá com... Em inglês é Rasterize Layer. Pronto. Rasterizou a camada. Ela tá pronta pra aplicar o efeito que eu quero mostrar pra vocês. O efeito que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui. Liquify. Em português é Dissolver. Vai aparecer Dissolver. Você clica nele. Apareceu a tela do efeito. A primeira vez que apareceu essa tela pra mim, ela apareceu já nessa tela aqui. Face Tool. Aí aqui, você consegue aplicar os efeitos. Só que eu não usei. Pra eu fazer o efeito que eu queria, eu não consegui dessa forma. O que eu fiz? Eu cliquei aqui, ó. Na primeira ícone. Na primeira ícone. Forward Warp Tool. Que é o W. Você aperta aqui. Ou você aperta o W. Eu clico aqui. Aí vai aparecer o cursorzinho bolinha pra vocês. Pra quem não sabe, pra você alterar o tamanho desse cursor, você pode deixar apertado o Alt. E apertar o botão direito do mouse, ó. Aí você pode aumentar ou diminuir. Alt. Botão direito do mouse. Você altera o tamanho do cursor. Eu quero fazer o efeito. Vocês podem fazer vários testes antes do efeito final. Eu acho que o tamanho assim... Eu acho... Eu acho que esse... Eu acho... Eu acredito que esse tamanho já vai ser ideal pra mim. Aqui no meu caso. Ó, você pega e dá uma puxadinha. Dá uma puxadinha aqui, ó. Pros lados. Você vai dando uma puxadinha. Puxadinha. Puxadinha aqui. Puxadinha aqui. Puxadinha. Um rosto. Aqui. Eu quero dar uma puxadinha aqui no olho também, ó. Pronto. Tem uma efeita dissolver. Aí você aplica ele. Ok. Aplicou, ó. Ficou dissolvido o meu rosto. Não ficou nada legal não, eu acho. Bom. Então. Aí aqui, basicamente, é esse o efeito dissolver. Que é o principal aí que eu queria mostrar pra vocês. E como que você faz um vídeo com isso? Um vídeo com essa foto aqui. Deixa eu salvar esse arquivo aqui. Pra você fazer um videozinho com isso daqui. O que que você tem que fazer? Você liga aí o seu gravador, né? No meu caso, eu uso o gravador OBS. Eu gosto muito do OBS. Eu recomendo ele pra vocês. Vou mostrar a tela pra vocês. Ó, essa é a tela do OBS. Eu uso o OBS pra gravar a minha tela. Como eu já tô gravando, não vou precisar mexer em nada aqui. Só vou mostrar pra vocês como fazer. Você liga aqui o gravador que você tiver. No meu caso, o OBS já tá gravando, né? Vai gerar um arquivo. Aí você pega... Primeiro você volta, né? Você volta o efeito de... Você volta o efeito de dissolver. Voltou o efeito. Pronto. Agora você começa a gravar. E aperta. Aí você usa esse recurso, ó. Filtro. Aqui, ó. Ele aplica o último filtro. Ctrl... Alt e Ctrl F. Ele aplica o último filtro que você fez. Alt e Ctrl F. Você aperta o Alt, o Ctrl e o F. Pronto. Aí ele vai aplicar uma vez. Aí você continua gravando a tela e vai apertando. Alt e Ctrl F. Alt e Ctrl F. Alt e Ctrl F. E assim você tá gravando lá. Aí ele tá dissolvendo. Ele tá gravando. Tá criando o arquivo de vídeo. Tá dissolvendo. Tá dissolvendo. Tá dissolvendo. Vai apertando. Alt e Ctrl F. Alt e Ctrl F. Alt e Ctrl F. Tá gravando. Vocês podem fazer vários testes. Pra até achar o efeito exato que vocês querem. Mas basicamente é assim que utiliza a ferramenta de dissolver. É bem mais fácil do que no After Effects, não é mesmo? E assim como vocês, eu tô em busca disso aqui, ó. Só que essa daqui não é a placa não. Eu imprimi e deixei aqui, ó. Pra melhorar minha motivação. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você quiser receber mais dicas de computador, videomaker e dicas para youtubers. Também alguns unboxings, reviews e testes de muitas coisas aí pra gente. Inscreve aí no canal. Me dá essa força aí. Muito obrigado pela presença. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.